E aí galera, beleza? Aqui da Valorapatif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online com o Mods E estamos aqui com o Stassi... Suntin16, Black Igor e It's Dodox2 da Patifaria O servidor não está muito bom, tinha entrado 5, mas o pessoal caiu, enfim A vida tem dessas e o mapa de hoje se chama Wipeout, velho É um mapa de teste de skills, galera E caraca, sabe por que que tá sem som? Acho que eu tirei o som na live ontem Devia ter deixado musiquinha, né? Perdão, o próximo vídeo devia ter musiquinha Eu tirei ontem na live por causa do... que eu tinha colocado outro tipo de música E esqueci de voltar com o áudio, mas é isso aí, pessoal Dá pra viver também, né? Qualquer dia... acho que se todos os meus vídeos tiver música vão ir pro limbo Qualquer dia e vai ficar só esse sem música, né, pessoal? Caralho, meu carro tá parecendo um abacate, velho Mas tá bonito, né? Tá maneiro, gostei Bom, já deu pra ver onde é que tá o tal do desafio, né? Começa ali atrás, ó Vamos ter que dar a volta ou sair sem turbo nessa bodega Lembrando, pessoal, se vocês gostarem do mapa, o link vai estar aí na descrição Ah, tá Eu não tinha entendido, velho Eu fiquei tipo, ué Eita, porra, viado Não é lá não, velho Desafio é aqui, ó Ai, errei Errou Vou voltar, pessoal Se vocês quiserem jogar nesse mapa, o link dele vai estar na descrição E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, jovens Puta, a falta de som tá me irritando, jovens Pois é, vamos lá nas configurações aqui do áudio, né? Opa, não, áudio E vamos colocar a música novamente nessa bodega, né? Agora sim, jovens Agora eu tô na vibe Agora eu me ferrei Peraí, eu vou spawnar Eu acho que dá pra gente cortar caminho Na hora que eu for fazer o wipeout Eu vou tentar Não, peraí Eu vou ter que ir devagarzinho aqui Vou ter que ir meio na moralzinha Ai, não Não pode ser tão devagar também Tá, é só acelerar de primeira Peraí, tá difícil Eu não tô conseguindo enxergar a parada Ai, cacete Toda hora eu passo Tá, eu preciso diminuir um pouquinho antes ali Não dá pra acelerar com tudo até o final Senão eu erro o caminho Beleza Posiciona direitinho E soltei Beleza Ai, caceta Eita, porra Se liga Agarrou Vamos lá, vai Volta de novo Vamos tentar com muita calma Se posicionar Ah, puta A rádio ainda ficou meio Bela cueca pra caralho, né Aê, garoto Conseguimos, véi Agora vai Aê, garoto Tá, dá pra passar aqui por fora Ai, tem essa rampinha aqui Essa próxima Essa próxima Ah, Alec Ó, fomos bem até Que no final das contas Ó, tô em primeirão Pera, eu quero ver a distância Existe uma distância Então eu preciso saltar Então eu preciso posicionar bem aqui a criança, né Porque o checkpoint Tá lá na frente Caralho, que vista, hein Puta merda Eita Ai, caralho Precisava ter tido mais paciência ali Eu vacilei, eu vacilei Eu vacilei bonitamente Mas vamos lá que ainda dá, velho Bom, é teste de skill pra super carro, né Velho, não dava pra esperar Que o bagulho ia ser muito fácil mesmo, não Mas tudo bem A gente vai continuar Opa, calma Calma, calma, calma Foi Aí, garoto Beleza Passei um Passei outro Beleza Beleza, galera Tamo indo bemzão Vamos lá Ai, caraca Tá, ali eu preciso caprichar no salto Eu não preciso ir muito pra trás Eu posso me posicionar aqui Mais ou menos E beleza Não precisa ir tudo Ah, consegui Beleza Mais um saltinho Ai, ai Beleza Vamos lá pra outro saltinho Ai, garoto Porra Fui pra primeiro, moleque Tá, o segredo ali então Vocês viram que é Não pular com tudo, certo? Tem que dar uma freadinha um pouquinho antes E aí você faz o salto Eu não sei Eita, pô, e agora? Ah, aqui tem um wallridezinho pra fechar Ai, ai Desnecessário, né? Mas teria Se você gosta de wallride Você teria como fazer, né? Vamos lá então, pessoal Pois é, galera Já acabou É, já acabou o mapa Isso aí, rapaz Eu acho que não vai ter mais uma volta não Porque não tá aparecendo volta atual, né? Tá aparecendo tempo total Enfim Teste de skills Se vocês quiserem que o mapa do animais Coloque mais voltas Vem programada pra uma volta só É, já vi teste de skills mais difícil Esse aqui é bem, tipo, nível intermediário Não diria iniciante, mas intermediário Vamos ver o pagamento Não vai ser muito bom não Porque uma volta nesse negócio aqui Não vai dar dinheiro nenhum, né? É, foram poucos checkpoints E tinha pouca gente na sala Vai dar uns 2, 3 mil de dinheiro aí Mas enfim Tá valendo Link tá aí na descrição pra você jogar também Se você gostou não esquece de avaliar o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Até a próxima E ali ó Pagamento, bosta Até a próxima galera E valeu!